O povo angolano é representado pelo Estado. O Estado está nas mãos de um partido. Se os órgãos responsáveis, que são, vamos voltar outra vez à mesma questão, internacionalmente reconhecidos como aqueles que representam em Angola o povo angolano, disserem que de facto houve vitória do MPLA, que continua quem está no poder, o que é que a sociedade civil pode fazer? Vai para a guerra? Abdica da paz? A sociedade civil não pode fazer guerra. A única parte que tem armas neste país é o MPLA e o Partido Estado. Não há mais ninguém que tenha armas em sua posse, que possa sequer ter a ideia maluca de ter uma iniciativa dessas. E eu acho que ninguém, ninguém, vocês andam por aqui, devem falar com as pessoas, e ninguém mais quer isso, ninguém quer mais um conflito. E por isso é que se tem engolido sapos ao longo destes anos todos. Porque pisam-nos com a bota no pescoço, tiram-nos da capacidade de respirar, e ainda assim nós temos que descobrir exercícios de respiração lenta e ser tolerantes com essa bota. Mas todo o povo tem um limite.